Oi gente, o vídeo de hoje está super divertido com a família Lima. Roda a vinheta! Oi gente, o vídeo de hoje está super divertido e hoje o desafio é quem consegue fazer a pescaria. Quem pescar primeiro, gente, mais peixinhos, ganha. Então vamos lá começar a jogar os peixinhos. A gente vai soltar essas bolinhas para ficar mais difícil, gente. Vai ficar bem difícil. Pronto. Aqui são quantos peixinhos? Dois, quatro, seis, oito, dez peixinhos. Então vamos começar. Quem pega a quantidade de peixinhos, quem pega mais a quantidade de peixinhos, ganha. Então, a Jéssica está jogando. Estamos com a participação da Emanuel, galerinha. Vamos ver quem vai ganhar. A Jéssica ou o Emanuel. Quem vai ser melhor na pescaria? Então, vamos lá contar. Se preparem. Ajeita a varinha aí de pescar. E vamos. Uma, duas, três e já. Quem consegue pescar. Quem consegue pescar. Coloca. Coloca a varinha para pescar. É difícil. É difícil, mas é assim mesmo. Vamos tentar pescar. A Jéssica conseguiu um. Vai botando aqui na borda da piscina. Claro. Emanuel tem que tentar. Ele é conseguido já. Vamos lá. Ai, gente, é difícil. É difícil, mas é porque tem que ter equilíbrio. Você tem que acertar. Eu consegui. Olha, a Jéssica está sendo uma boa pescadora. Vamos tirar o peixe da isca, né, gente? Vamos. 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 Desenrola a linha. E comecem a pescar. Pescaria na piscina. A Jéssica já está com o terceiro peixinho. A Jéssica está na frente. Vamos lá. A Jéssica está tentando pescar. O Emanuel está desenrolando a linha. Vamos, gente. Vamos, gente. Consegui mais outro. Vamos ver se tem mais peixes do que pega. Procurando mais peixinhos. Peguei mais. O Emanuel pegou mais outro peixinho. Pronto, gente. Jéssica acabou de pescar mais um peixinho. É isso aí, galerinha. Vamos deixando o seu like. Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não deixar de receber nem o vídeo, galerinha. Está faltando mais dois peixes. Está faltando mais dois. Vamos lá. O Emanuel já achou um. Eu achei outro. A Jéssica já achou outro. Vamos acertar na pescar. O Emanuel já conseguiu pegar o peixinho dele. Pronto, gente. Outro. A Jéssica também já conseguiu pegar. O Emanuel pegou só vermelho, gente. Já conseguiu pescar. Então, a Jéssica pegou sete peixinhos. O Emanuel pegou três. Então, a Jéssica está na frente. Vamos para a segunda rodada. Então, a Jéssica vai jogar os peixes. Joga os peixes por entre as bolinhas, por entre as boias. Por aqui, ó, gente. E vamos lá novamente fazer a pescaria. Então, vamos dar no já, né, gente? Fiquem aqui vocês dois, é. Um, dois, três e já. Vamos lá, gente. Pescaria na piscina. Quem conseguir a maior quantidade de peixinhos, ganha. Ai, gente, é muito difícil. Vamos. A Jéssica já conseguiu um. A Jéssica já está acertando na pontaria. O Emanuel conseguiu um também. Tá. Vamos lá. Jéssica, pescadora. Vamos para a outra, gente. Não conseguiu, passa para o próximo. Pescaria na piscina. O Emanuel conseguiu mais um peixe. A Jéssica também conseguiu. Está em empate. A Jéssica está tentando pescar mais um peixinho. E é bem difícil, galerinha. Porque você tem que acertar o ganchinho nos peixinhos. Ai, gente. Muito difícil. E o Emanuel está tentando deslinhar a linha. Consegui pegar sim, gente. E a Jéssica conseguiu pegar mais um peixinho. Vamos, Emanuel. Vamos para a pescaria. Mais outro, né? A Jéssica pegou mais outro. Procurando peixe. Pescando peixe na piscina. Esse é o nosso desafio de hoje, galerinha. Vai deixando bastante like. Diga para quem você está torcendo. Para a Jéssica ou para o Emanuel. A Jéssica já está uma pescadora. Pegou cinco. O Emanuel pegou dois. Jéssica já está em busca do próximo peixe. O peixe está afundando, gente. Já está em busca do próximo peixinho. E o peixinho está só nadando. O Emanuel pegou mais um peixinho. Em busca de próximos peixinhos, Emanuel. A Jéssica ainda está tentando o peixinho. Olha, conseguiu. Está com seis peixinhos. Vamos procurar os peixinhos. O Emanuel conseguiu pegar o outro peixe. Acabou os peixinhos. Acabou? Acabou. Então, novamente, a Jéssica ganhou a segunda rodada. O Emanuel conseguiu pegar quatro. A Jéssica conseguiu pegar seis. A terceira e última rodada. Vamos para a terceira e última rodada. Então, vamos lá. Vamos lá, Emanuel. Deixa preparado a linha direita de pescar, né? Vamos deixar a linha direitinha para a gente fazer a contagem, tá? Preparando aí. Preparando. Vamos lá. A vara de pescar os peixinhos. Um, dois, três e... Já! E vamos lá. Pescando os peixinhos na piscina. Deixa bastante like, galerinha, se você está gostando dos nossos vídeos. Vamos ver, gente. A Jéssica já conseguiu pegar o primeiro peixinho. Então, vamos lá. Devagarzinho. Não pode botar a mãozinha na linha, gaiata. Mas, mesmo assim, ela conseguiu pegar mais um peixinho. É só ter calma. Dois peixinhos. Emanuel ainda está tentando pegar o peixinho. Pegou o terceiro peixinho. Emanuel pegou um. A Jéssica está tentando pegar o próximo peixinho. Azul, gente. Quatro. Pegou quatro peixinhos. Eu já tinha conseguido esse. É, já. Vamos, Emanuel. A Jéssica já está conseguindo pegar quase tudo. É só mirar a pontaria. Vamos jogar a linha para começar a pescar os peixinhos. Emanuel pegou mais um peixinho. Vamos procurar os peixinhos. A Jéssica já está tentando pescar um. Tem mais peixinhos, gente. É só procurar na água. Tem mais peixinhos. Vamos procurar o peixinho na piscina. Vamos procurar. Tem mais peixinho. Procurando pelas bolinhas, vocês vão achar, viu? Pelas bolinhas, Emanuel. Pelas bolinhas. Não, gente. A Jéssica conseguiu mais dois peixinhos. Falta mais um, gente. Está faltando mais um peixinho. Vamos procurar mais peixinhos. Está faltando mais um peixinho. Quem achar o último peixinho vai fazer a pontaria, né? Até pegar. Vamos procurando. Vamos procurando. Procurando o peixinho. Emanuel vai pegar o último peixinho. Acabou os peixinhos. Nem vendo, nem vendo. Ele vai pegar, Jéssica. Vai, gente. É um amarelo. É um peixinho amarelo. É um peixinho amarelo. O Emanuel conseguiu achar o peixinho. E ele está tentando pegar. Opa, caiu. Com calma mesmo. Pode ter calma. Que o último peixinho, quem vai pegar é o Emanuel. Porque ele achou o peixinho. O peixinho estava se escondendo. O peixinho quer entrar e está saindo. Vamos pegar o peixinho. O peixinho. É isso aí, galerinha. O Emanuel conseguiu pegar o último peixinho, galerinha. Então, vamos fazer a contagem. O Emanuel tem três peixinhos. Três peixinhos. E a Jéssica tem sete peixinhos. Então, a Jéssica é a vencedora. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Para não deixar de receber nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.